E hoje, como eu acabei de comentar, é dia nacional dos aposentados. Então, se você aí de casa já chegou nessa fase, parabéns pelo seu dia e por todo o esforço ao longo da vida. Aliás, é um momento muito esperado por pessoas e merecido também, né? Aqui em Chapecó, a Associação dos Aposentados e Pensionista, a ASAPREV, atua para ajudar as pessoas nesse momento. E a administradora Alenir Matt e o Anilto Ribeiro, que é presidente da Associação, já estão aqui conosco e vão nos explicar um pouco mais como funciona. Anilto, eu já começo perguntando para o senhor, o que é a Associação? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, em primeiro lugar, a todos, senhoras e senhores aposentados. Hoje em dia é muito especial para eles. O aposentado, nós sempre falamos sobre o aposentado na nossa associação, que é o nosso dever de cumprir o que a gente prometeu quando a gente assumiu esse cargo. E eu tenho certeza que todos os associados estão conosco, senhoras e senhores, a gente, eu acho que deve estar feliz por nós estar acompanhando e nós acompanhando eles. Isso eu poderia falar agora, mas tem muita coisa interessante que a dona Alenir vai falar sobre o que nós podemos oferecer a eles. E nós temos cerca de 8 mil sócios, é uma associação bastante dedicada para os nossos associados. Então, seria mais ou menos isso que eu queria falar. São bastante, muitas pessoas, né? Muitos aposentados. E Alenir, nos conta quais são esses serviços que vocês oferecem? Então, parabéns a todos aqueles que conseguiram garantir uma aposentadoria depois de um monte de trabalho, né? E muitos que hoje em dia estão aí na luta porque muitas conquistas foram acontecendo em todo esse período, mas muito também o aposentado tem perdido. Principalmente aquele aposentado que ganha mais que um salário mínimo, que a correção nem sempre acompanha o índice da inflação. Então, tende sempre a perder. Nós, como associação, trabalhamos com a garantia do direito do aposentado, juntamente com a Federação do Estado de Santa Catarina e com a COBAP, que é a Confederação Nacional. Então, sempre que tem uma demanda, a gente trabalha num projeto de lei, a gente tem deputados parceiros, começando por vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, para que a gente possa ter essas demandas atendidas e para que a gente possa suprir a necessidade desse aposentado. Porque a gente tem pessoas que hoje pagam sobre 5, 6, 7 salários mínimos, se aposentam com esse valor, mas ao longo do tempo isso vai diminuindo. Nós, como associação, além de trabalhar nessa parceria com a garantia dos direitos, aqui em Chapecó nós temos a nossa sede no Terminal Urbano, juntamente com uma parceria do governo municipal. Ali a gente tem toda assistência médica para o nosso aposentado. Nós temos dois médicos clínicos gerais, que são generalistas, onde a gente tem uma consulta, um atendimento sem custo nenhum. Nós temos uma equipe multidisciplinar, nós temos a fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, que a gente também faz esse trabalho para fazer o acompanhamento. Além disso, a gente tem um consultório de odontologia, onde a gente faz todos os pequenos serviços também sem custo para o nosso associado e nosso aposentado. E também temos a nossa assessoria jurídica. Nós temos alguns parceiros, que são nossos advogados, que estão ali para prestar essa assessoria e garantir o direito do aposentado. Muitas vezes o aposentado vai buscar o empréstimo, o financiamento e acaba não lendo as entrelinhas e acaba perdendo com isso. Então o nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida do nosso associado, desde a garantia do direito dele como aposentado, bem como a melhoria da qualidade de vida no quesito saúde, bem-estar, melhoria, tudo isso que a gente pode estar oferecendo. Nós temos também no nosso espaço uma academia de ginástica, uma fisioterapia e algumas atividades de pilates que a gente oferece para o nosso associado, para ele melhorar a qualidade de vida dele. E além disso, esse ano nós concluímos a primeira fase do nosso pavilhão social no bairro Esplanada. Estamos em andamento da segunda fase, onde a gente vai poder atender um número maior de associados e também estarmos trabalhando lá com a questão melhoria da qualidade de vida através da educação física, das atividades físicas que são primordiais. Eu vi que tem um valor mensal que o usuário contribui. Nesse valor já está junto a academia, pilates ou é um separado? Nesse valor da nossa associação, a gente cobra uma mensalidade, é uma taxa de contribuição simbólica de apenas 30 reais, que é apenas o custo. No espaço saúde, que é o espaço onde é oferecido as atividades, a gente faz uma avaliação e alguns pacientes contribuem com uma taxa também, porque os nossos profissionais da área do espaço saúde, de educação física, fisioterapia e pilates, eles são pagados com recursos próprios da associação. Então hoje, para aqueles que precisam pagar, a gente cobra uma taxa de 70 reais ao mês, a pessoa vai duas vezes por semana fazer atividade física, em média uma hora por atividade, também acompanhado pelo profissional para que tenha garantia de que o trabalho seja realizado com toda a segurança e todo acompanhamento que ele precisa. E são apenas os aposentados e os pensionistas que podem participar? Ou, por exemplo, tem alguém em casa que vai se aposentar, que está buscando esse recurso, ela já pode ir participando da associação, contar com esses serviços para conseguir garantir a aposentadoria? Então, eu faço parte da antiga Associação dos Diabéticos, né, seu Anilton, então, presidente da ZAPREV, a gente reuniu as duas associações, foi feita uma alteração estatutária e qualquer pessoa acima de 18 anos hoje pode se associar, porque a gente tem diabéticos a partir de seis meses de idade ou já quando de nascimento, né? Então, toda pessoa maior de 18 anos de idade que não for aposentada, não for pensionista, pode vir se associar conosco, pode usufruir dos benefícios e ele vai estar fazendo esse pagamento via contribuição com boleto bancário. E o pessoal que ficou interessado em casa, onde eles conseguem achar a associação? É somente indo lá? Tem redes sociais, telefone? Bom, nós estamos estabelecidos, então, bem no terminal urbano, no prédio da antiga rodoviária, né? Nós temos o nosso telefone de contato, que é o 3323-2833 e tem o Instagram, o Facebook, que é a ZAPREV Chapecó. Se alguém tiver alguma dúvida, pode nos chamar, a gente tem uma equipe parceira, uma turma boa de voluntários que nos auxilia no dia a dia para a gente estar trazendo resolutividade para o nosso associado. É muito legal, até porque a gente sabe que o pessoal espera, às vezes, uma vida inteira para se aposentar, para ter esse descanso, trabalha duro e quando chega tem que ter uma qualidade de vida. Então, muito obrigada, parabéns pela associação e parabéns mais uma vez para você aí de casa que é aposentado.